Primeiramente, boa noite a todos! Eu fui desafiado pelo meu amigo camarada Matheus Vilar a cumprir o desafio de tomar cerveja 500ml de cerveja, bem litrinho Coisa fácil, rápida Vocês podem conferir, o copo está cheio até a boca Tem cerveja pra caralho Mas vamos tomar, vamos começar? Ah, porra É, cerveja pra caralho pra tomar assim, bicho Ah, bueno Achei que ia ser mais fácil Tô meio que, né, lacrimeiando Quase morrendo Mas vamos lá Eu vou desafiar meus amigos Filipe Pacheco Kaminski Mais conhecido como Z Luciano Mendoza Também mais conhecido como Luciano Keny Forres E vou desafiar também A minha amiga Cris da Record E é isso pessoal Espero que tenham todos apreciado Uma cerveja, como eu E uma boa noite passar bem